Atenção, vamos agora para a cidade de Ribeirão do Pinhal. O que aconteceu em Ribeirão do Pinhal, Tanilo? Vou falar pra vocês o que aconteceu. Polícia Militar encontra arma na casa de homem que agrediu a ex-esposa. Tava lá descendo o cacete na ex-esposa lá. Foi preso, foi denunciado, foi preso. E aí a polícia descobriu que tinha arma lá na casa dele. Os detalhes pra você na tela agora. Em atendimento à situação de grave situação de violência doméstica na qual um indivíduo estava agredindo sua ex-esposa e quebrando os móveis da casa, os policiais constataram o fato, bem como realizaram a prisão do suspeito. Ele foi abordado no momento que conduzia uma motocicleta, sendo constatado que apresentava sintomas de embriaguez. Durante os procedimentos de atendimento desta ocorrência, chegou ao conhecimento da equipe que o detido possuía armas de fogo escondidas na casa de seu pai. Os policiais foram até o local, onde encontraram uma maleta contendo uma pistola de pressão adaptada para calibre .22, uma garruxa calibre .22, uma munição calibre .22 deflagrada, duas munições .40 com espoleta picotada e sete munições calibre .380 intactas. O indivíduo foi preso pelo crime de violência doméstica, embriaguez ao volante e pela posse dos armamentos, sendo encaminhado para a delegacia de polícia local. .23. . .